Boa tarde a todos. Às 15 horas e 17 minutos do dia 29 de março de 2016, no auditório, o vereador José Nantala Badui, da Câmara Municipal da Estância de Bragança Paulista, declaro abertos os trabalhos da nona sessão semanal do exercício de 2016, registrando que se encontram presentes os vereadores Miguel Lopes, Gislene Bueno, José Gabriel, Rita Vale, e justificando a ausência do vereador-presidente Marcos Vale, que ele teve um compromisso inadiável. Ata da oitava sessão da comissão realizada em 22 de março. Está em discussão a ata, está em votação, os favoráveis permaneçam como estão. A ata está aprovada e lida por todos. Nova redação do projeto de lei 55-2015 do Executivo Municipal, que cria o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência e dá outras providências. A comissão considerou as observações relatadas na conferência prévia, fez outras correções gramaticais e de pontuação, além de promover no texto geral do projeto, a correção da sigla CPM-CD, já que proposições, no caso, a, entre aspas, com, não devem constar em siglas, bem como realizou a correção nos artigos 8º, 10º e 11º, do nome do Conselho, de Conselho Municipal de Direitos da Pessoa com Deficiência, para Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, por entender que houve um equívoco na digitação desse título, até porque a emenda apresentada pelo Executivo Municipal não traz a expressão de direito no nome do Conselho, reforçando a citação feita na maioria dos dispositivos. Então, é mais uma explicação de toda a correção e da conferência prévia que aconteceu. Análise de matérias em trâmites. Em regime de urgência, com prazo do relator e da comissão até a data de 29 de 3. Moção 5, 2016, dos vereadores Marcos Valle e Tião do Fórum, que requer, por meio do apelo desse Legislativo, ao excelentíssimo senhor presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, estudos visando a alteração da Lei Complementar 1.122, de 2010, que institui plano de cargos, vencimentos e salários para os servidores das classes que especifica, da Secretaria da Fazenda e das autarquias, e reclassifica os vencimentos dos integrantes das classes e séries de classes a que se referem às leis complementares nº 661 e nº 662, ambas de 11 de julho de 1991, e a Lei nº 7.951, de 16 de julho de 1992. Eu gostaria de requisitar a votação do vereador Miguel. Bom, eu delibero o relatório da vereadora Gi, é pela aprovação. Então, está em discussão, está em votação. A conclusão do relatório da vereadora Gi está aprovada. E como está ausente o vereador Miguel Lopes, a instrução é que seja colocada. Ele não participou dessa votação. Em regime ordinário, com prazo do relator até 29 do 13, da comissão até 6 do 4, projeto de lei 13 de 2016, o vereador Paulo Mário de Arruda Vasconcelos, que altera a lei 4.478, de 8 de julho de 2015, rua Solange Binotti, loteamento Bragança Paulista LIU. O parecer, o relator, é o vereador Miguel Lopes, está em discussão. E foi o parecer deliberado pela aprovação. Está em discussão, está em votação. Então, o parecer foi aprovado. Também com ausência a votação do vereador Miguel Lopes. Recebimento, designação de relator e notificação de prazo, com prazo do relator até 5 do 4 e da comissão até 13 do 4. Promoção número 4, 2016, do vereador Jorge Luiz Martins, do ProERD, que requer, por meio de apelo desse legislativo, ao chefe do Poder Executivo, estudos visando a construção de ecopontos no município. E a presidência designa o vereador Marcos Vale como relator. Alguma colocação? Hoje não temos nenhum público presente. Então, encerramento. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão, às 15 horas e 22 minutos. Ficando, senhores vereadores, convocados para a décima sessão da CJR a ser realizada nesta casa, em 5 de abril de 2016, terça-feira, com início às 15 horas. Muito obrigada a todos. Obrigado. 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 Obrigado.